O Académico do Sal inaugurou na sua Academia de Futebol. A estrutura está avaliada em cerca de 55 mil contos e vai servir todas as equipas para além de beneficiar, sobretudo, os escalões de formação. Sete meses após o arranque das obras, a Academia de Futebol do Académico do Sal está pronta e a cerimónia de inauguração aconteceu na tarde desta sexta-feira. A infraestrutura desportiva, que custou cerca de 55 mil contos, é composta por um campo de futebol relevado, um ginásio, um auditório e uma sala multiuso. Cada um dos espaços leva o nome de fundadores, dirigentes, atletas e outras personalidades importantes na história do clube com 50 anos de existência. João Batista Silva, Hermógenes Cruz e Adolfo Osório são alguns dos homenageados. O Académico do Sal é o primeiro clube do país a ter a sua própria Academia de Futebol, algo que no entender do presidente Carlos Muniz irá servir toda a ilha e beneficiar, sobretudo, os escalões de formação. Na verdade, é a primeira fase de um projeto que é muito, muito, muito ambicioso. Hoje estamos a inaugurar a Academia, o espaço multiuso e o auditório. É um projeto que vai servir principalmente às camadas de formação de futebol, tanto masculino e feminino. É um espaço que vai ser privilegiado, portanto, nos parques não existe um auditório para 80 lugares, nós temos já um auditório para 80 lugares e uma sala de multiuso de 450 metros quadrados. O presidente da Câmara, Jorge Figueiredo, enalteceu o projeto que representa o pronúncio de um bom futuro em termos de infraestruturas desportivas na ilha. Há sinais de outros grupos desportivos com intenções de seguir as pisadas do Académico. Se assim for, a ilha do Sá, nos próximos anos, vai conhecer o desenvolvimento efetivo de infraestruturas extraordinárias que versarão vários desportos, não só o futebol, mas com certeza atingirão a questão do handball, do basquete, do futebol de salão e poderão contribuir efetivamente para colocar a ilha do Sá no patamar que merece. O ministro do Desporto, Elísio Freire, acredita que o Académico do Sá está a abrir o caminho àquilo que deve ser o futuro do desporto em Cabo Verde, isto é, que não se resuma apenas ao lazer, mas também à criação de riqueza. O Académico abriu hoje o caminho do futuro, que é o caminho de clubes que ousam para serem sustentáveis, que o desporto não é só lazer, o desporto significa também rendimento e significa criação de riqueza. E ao fazer este investimento numa ilha com uma grande capacidade turística, a Ilha do Sal e o Académico podem contribuir decisivamente para colocar Cabo Verde na rota dos grandes eventos desportivos. Este é um projeto que terá continuidade e numa segunda fase, a ter início já em 2017, prevê-se a construção de uma residencial com 30 quartos duplos e duas piscinas. No BN 2018-2020, a ideia é transformar o Clube do Académico do Sá numa sociedade anónima desportiva.